Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, é o Fernando Brasileiro e este é o Retroganos BR 3.0. Vídeozinho de hoje, seguindo aquela nossa série um pouco pausada dos jogos aleatórios, voltamos para o Mega Drive, agora estou na letra K. Vou sortear um jogo que eu espero nunca ter jogado, talvez o nome me engane, mas a ideia é pegar um jogo totalmente novo, dê as primeiras impressões e vocês vão dizer se eu continuo ou não, certo? É claro! Muito obrigado para quem já assistiu até aqui, quem puder deixar o likezinho já eu agradeço e bora para a vinheta. Fala pessoal, vamos lá, estamos na letra K, este aqui eu estou aguardando para um momento especial, Kid Camaleon, mas eu vou chegar aqui, tem vários Kings, Klax, Knuckles, Colibri, olha Klax, Klax é um nome interessante, eu vou pegar para ver, também não faço nem ideia do que é pessoal, bora lá ver. Bora! Vamos ver, Klax, olha só, Atari Games, opa! Não, beleza, vamos ver como é que é, ih, é jogo de pinball, será? Não sei. Onda 1, Onda 6, Onda 1, thank you. Tá, vamos ver o que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer pilhas iguais, tá, vamos ver. Ah, Gash 3, Klax. Tá, larguei azul. Ah tá, tem que vir aqui, será? Tá, larguei aqui, tá, pelo que eu entendi eu tenho que fazer pilhas iguais. E agora tá vindo mais um azul, eu viro ele aqui e faço ponto. Tá, uma espécie de Tetris, em que as peças vão caindo. Legal, bem louco. Tá, beleza, até aí tudo bem. Vamos ver. Ah, droga, a primeira não era, a primeira era um amarelinho diferente. Tá. Ai, que burro, dá zero pra ele. Vamos lá, vamos pegar esse rosinha aqui. Vamos pegar esse laranja, esse laranja, pelo menos eu já elimino aqui. Opa, agora tem que ser ligeiro. Ó, tá, aquele lá é laranja, esse aqui é amarelo, tá. Eu sou meio daltônico, pessoal, não reparem. Agora eu vou conseguir ajeitar. Ah, saquei, tem... É tipo um Tetris, em que as pastilhazinhas, elas vêm caindo, e eu tenho que empilhar elas no lugar certo. Hum, é mesmo! A princípio tá dando certo. Ó, tá bom. Consegui passar pela primeira onda, é o fácil, né? Até agora não tinha jogado nenhuma vez. Ah, o que sobrou de espaço, eu ganho de ponto. Beleza. Onda 2, agora são 5. Vamos largar esse primeiro azul. O azul, ele vem na cara, tá. A princípio, a moral do jogo é fácil. Vamos lá. Ah, se é que eles vão trocando de lugar. Tá, o azul tá vindo. Tem dois verdinhos vindo aqui no meio. Vou largar já no meio aqui, então. Já que já tá por aqui, veio verdinho. Tá, agora tá vindo rosa. O rosa tá ali na ponta. Olha, a dinâmica do jogo até que é simples. Se fosse um jogo de aplicativo, tinha tudo pra render bem. Porque os aplicativos hoje em dia, quanto mais basicão é o jogo, melhor. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Os laranjas já tá vindo no lugar certo. O rosinha. Ah, caramba. Tem que largar aqui, tá vindo mais um rosinha. Show, vamos lá. A princípio tá tranquilo, pessoal. É mais... Eu só não posso ratear. Ai, quase rateei. Aqui. Pum. Amarelinho. Pum. Amarelinho. Ah, agora tá ficando mais rápido. Tem que cuidar. Ah, tá vindo mais um rosinha. Já tá vindo aqui. Ah, acelerou o passo. Bagulho. Tá. Filho 50. Terminou. Beleza. A princípio, pessoal. O jogo é isso. Eu acho que requer só agilidade. E um pouquinho de estratégia, né? Ó, eu preciso de três diagonais. Ih, pessoal. Essa aqui eu não sei. Vamos ver. Eu acho, então... Opa, eu tô com o rosa na mão aqui. Tem que prever agora onde é que vai as coisas. Então, primeiro eu vou fazer uma linha. Nossa senhora. Ah, peraí que eu tenho que fazer uma diagonal. Bom, eu escolhi... Vamos ver aqui o que eu consigo fazer aqui. O verde... Ah, caramba. Ah, tá. Eu não sei quantas que precisa pra formar a diagonal. Três? Tá, beleza. Ah, esse roxo escuro aqui que tá me faltando agora. Tá, não tem nada. Laranja. Eita, tá acabando os espaços. Beleza, caiu o verdinho. Agora tá vindo o laranja. Ah, o laranja não precisava ter vindo agora, né, tio? Nem o rosa. Ai, meu Deus. Tá acabando os espaços. Ah, minha estratégia não tá dando certo. Preciso de um verde. Preciso de um laranja. Não, nem sei mal que eu preciso. Ai, droga, caiu. Tá, vamos empilhar esse verde aqui, ó. Qualquer um que vier aqui, pelo menos, já é lucro. Ai, caiu. Droga. Ah, droga, perdi. Ah, tá. Mas vocês entenderam qual é a moral do jogo, né, pessoal? Eu achei... Bom, é divertidinho até uma parte. Depois começa a encrespar e fica ruim. Mas esse fio aí é o Klax. Nunca ouvi falar, pessoal. Se alguém ouviu falar ou já jogou, por favor, manda nos comentários. Eu nem sabia que existia tal do jogo Klax. Certo? Esse foi o joguinho aleatório de hoje. Quem puder deixar o likezinho no canal, eu já agradeço. Foi bem bacaninha, pelo menos. Se você tiver alguma sugestão de jogo, ah, joga tal jogo e eu nunca ouvi falar, na hora eu vou jogar. Muito obrigado pela atenção, pessoal. E quem puder já deixar a letra do próximo jogo de Super Nintendo, é o KML, eu vou lá, procuro e faço uma aleatória. Certo? Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri